Você gosta de filme com cachorro? Eu gosto. Meu nome é Túlio Dias, sou escritor, cofundador do cinema de boteco e se você tá aqui pela primeira vez, deixa seu like, deixa um comentário aí, se inscreve pra ajudar a gente a alcançar 4 mil inscritos, que é a nossa marca atual, nossa meta e a gente só vai alcançar isso se você nos ajudar. Hoje eu tô aqui pra comentar sobre O Chamado da Floresta, filme estrelado pelo Harrison Ford e que tá em cartaz aí nos cinemas. Ele é baseado num clássico escrito pelo Jack London, ele já ganhou os cinemas algumas vezes, acho que a última vez foi em 2009, se não me falha a memória, eu não ouvi nenhuma das duas. E ele conta a história desse cachorro que vai saindo de um lugar a outro até encontrar o seu lugar ao mundo. Eu vou talvez nessa análise aqui tenha um pouquinho de spoilers, mas vamos lá, vamos tentar conversar um pouquinho sobre esse filme que eu gostei, mas vamos só abrir um grande parênteses. Gente, O Chamado da Floresta, ele é uma aventura, ele é uma aventura indicada para crianças. É muito provável que você, como um adulto, sinta que o filme é estúpido, que o filme não faz sentido, que o filme é bobo. Agora você, como uma criança, ou você como um apaixonado por cães, talvez essa consciência, que o filme é meio bobinho, não prejudique a sua experiência. Até porque a gente tem ali nos aspectos técnicos, a direção é do Chris Sanders, Chris Sanders fez o Como Treinar o Seu Dragão, esse foi o primeiro live action dele, live action quando você tem um filme de carne e osso. Então sim, tecnicamente o filme é bem legal, tem os efeitos visuais muito bem feitos. Só que a história é boba, tá? Então vamos deixar esse, fechar esse parênteses, pense nisso quando você for assistir. O grande lance do chamado da floresta é sobre essa questão que a gente tem, de buscar o nosso lugar no mundo, de se encontrar, de se sentir inadequado em tudo que a gente faz, em todos os ambientes que a gente convive. Ele tem uma mensagem que certamente vai incomodar pessoas que não conseguem apreciar, vamos colocar, sim, as duas vertentes políticas que existem no mundo. E aqui a gente não tá falando de partidarismo, a gente tá falando de política. Tanto a esquerda quanto a direita, elas possuem aspectos positivos e aspectos negativos. Cabe a cada um de nós saber tirar o melhor disso, né? E eu acho que esse filme, ele trabalha com a questão da meritocracia, que pra muita gente é uma lenda, a gente sabe que aqui no Brasil isso é uma lenda. Mas o fato é que a gente tem esse cachorro que ele sai de um ambiente de conforto tremendo, um ambiente em que ele vivia, ali numa casa, ele tinha tudo, mas ele era incompreendido exatamente porque ele era grande demais pra aquela casa, e ele acaba sendo vendido como um cachorro escravo que vai trabalhar puxando o trenó, né, do correio. E quando ele começa o trabalho, ele é um desastre, ele não é capaz, ele não consegue fazer. Mas aos poucos ele vai evoluindo, ele vai melhorando. Então empreendedores de plantão vão assistir esse filme e vão ter, né, quer dizer, eles vão assistir, se alguém falar com eles, nossa, tem essa mensagem no filme, né, como tem perfil aí no Instagram, não vou lembrar o perfil, porque eu gosto de falar, né, tem um perfil que me fez uma lista lá falando O que você pode aprender com o filme do Coringa como empreendedor? Gente, esse cara tem a cabeça enfiada no cu, porque o que você vai aprender como empreendedor com o filme do Coringa, que é um psicopata maluco? Desculpa, gente, é errado. É errado. Mas enfim, essa galera aí, elas... Eu trabalho com isso, né, então eu posso trollar e zoar mesmo, foda-se. É um pessoal deslumbrado muitas vezes. Tem muita gente normal, tá, nesse universo, mas tem outros que conseguem ver coisas positivas no Coringa, né? A gente vê gente aí usando máscara do Coringa pra fazer protesto. Ai, aí o Brasil tá perdido. Quer dizer, não só o Brasil e o mundo, mas vamos lá. É, aí o cachorro, ele começa a se dar bem, né, como puxando o trenó. E ele logo deixa de ser um dos últimos da linha, e é literal a parada aqui, ele era o último cachorro da linha pra ele se tornar o líder daquela matilha. Ou seja, ele tem um trabalho tão bem feito que ele consegue o respeito das outras pessoas com pequenas ações e se torna o líder. Depois disso, ele é vendido pra uma outra pessoa, que é uma pessoa do mal, e finalmente ele entra na vida do personagem do Harrison Ford de forma definitiva. Eles já haviam tido encontros ao longo do filme, mas agora ele passou a morar com o Harrison Ford. E eu gosto muito da questão de ponto A, né, pro ponto B, como que você sai de um pra ir no outro. E o chamado da floresta é exatamente sobre isso. Você sair de um lugar super pequeno, né, que você é grande demais pra aquele universo, você descobrir, né, algumas aptidões que você tem, pra finalmente você chegar no outro ambiente em que você se encontra de verdade, você se descobre feliz. E isso acontece quando o Bucky, o nosso cão protagonista, ele encontra uma matilha de ursos. E ali ele descobre a verdadeira questão dele, né, tanto que durante o filme muitas vezes ele vê um animal interior, o guia dele, isso entra muito pra quem gosta de falar de energia, né, a gente tem muito do nosso animal espiritual, o Felipe, né, do Luz do Outono. Ah, esqueci o nome do canal dele. Ele fala muito sobre isso. Já fui numa palestra dele e ele falou sobre isso, achei bem bacana. O filme mostra o Bucky o tempo inteiro vendo um grande lobo, né, negro, e ele acaba falando, ah, esse aqui é meu guia. E uma das cenas mais legais do filme é quando acontece uma avalanche e o Bucky, ele desobedece os donos que falam, vai pra direita, vai pra direita. Não, os donos falam, vai... Olha só, a mensagem política aí, gente. O dono dele tá falando, né, vai pra esquerda, vai pra esquerda. Só que o lobo do Bucky tava num buraco ali à direita. E a avalanche tava caindo à direita também. E ele vai e corre por ela, ele entra, e assim, é o melhor momento do filme pra mim. É... Não porque ele escolheu o caminho da direita, não é isso, tá, gente? É mais por conta da adrenalina da sequência. É... Muito bem feita, e como eu disse, né, visual é um dos pontos principais desse filme. Então, o chamado da floresta acaba sendo uma daquelas experiências pra você ir acompanhando de crianças, né? Leva aí seu filho, leva seu sobrinho, tem certeza que eles vão gostar muito. E você, né, como uma pessoa pensante, né, capaz de usar o cérebro, talvez você consiga ver algumas das mensagens no filme e tirar, aproveita do que você achar melhor lá. É... Não tá, né, aquela coisa, não é um filme maravilhoso. Acho que entraria ali entre os melhores filmes de aventura do ano, mas a gente tem muita coisa aí pra assistir, muita coisa pra descobrir no ano, e talvez ele nem chegue lá. Mas é bem divertido, e eu, como fã de cachorros, adorei. Tá, fica a dica. Ah, e uma coisa, né, se inscreve aí no canal se você gostou dessa análise. Se você não gostou da análise, tudo bem. Compartilha esse vídeo com alguém que você não goste, talvez a pessoa goste, né? Enfim. Muá! Beijo e tchau, tchau.